Muito bem, salve galera, mozo, retornando aqui, vamos conversar hoje sobre Beat Blaster. Beat Blaster chega esse final de semana para vários tipos de headset, tanto para o Playstation VR como para os headsets de PC VR, HC Vive Rift e Windows Media Reality. Windows Mixed Reality? Windows Media Reality. Onde eu tirei isso? Bem, enfim, esse game é uma aposta da Ivanovich Games, empresa que já fez games como Operation Arcade, divertido, porém com gráficos um pouquinho complicados. Sea of Memories, da mesma forma, é um jogo de puzzle bem interessante, puzzle de perspectiva, mas com gráficos bem sofridos. Então não dá para esperar, é muita coisa com relação a esse jogo. A diferença agora é que eu estou fazendo um review no Rift, então o desenvolvedor me deu uma chave do Rift para me revisar esse game. Talvez eu consiga a chave para o Playstation VR também, mas no decorrer da semana, e aí talvez eu possa fazer um comparativo para vocês. Mas acredito que em si o jogo não vai mudar muito, basicamente você vai andar nesse cenário que é meio surreal, com essas meio psicodélicas, loucão assim, que nem vocês estão vendo aí, com duas armas na mão. Então, rola sempre uma música eletrônica e você vai atirar nos... tem tipo uns objetos, uns inimigos ali, que são meio que pulsantes e isso, enfim. Tudo tem um pouquinho de ritmo no jogo, essa é a ideia. Pegando aí a onda de Beat Saber, né, vamos ter agora o Beat Blaster. Bem, assim, na verdade, não é exatamente um jogo de ritmo, ele é praticamente um shooter que mistura um pouquinho aí Jack's Tunnel e esse novo agora, o Vertigo Home, com uns blasters, né, com armas. Então, você vai andar nesse cenário meio malucão, abrindo portas e avançando, fase a fase, cada fase vai ficando mais complicada, e você não pode tocar em absolutamente nada, ou nada pode tocar em você. Você não pode tocar em nenhum desses obstáculos, e você não pode ser atingido por nenhum tipo de bala, de míssil, de projétil, que esses inimigos jogam em você. Acho que já deu pra entender como funciona o jogo. Tocou uma vez na parede, ou algo tocou em você, vem a mensagem Game Over. E aí você recomeça do início da fase, não há checkpoints, pra você passar de uma fase, você tem que ir dela até o final, e aí ela faz um unlock, né, da próxima fase. E assim você avança. Como eu falei pra vocês, os gráficos da Ivanovitch dessa vez estão bem passáveis, mas lembrando que eu estou jogando no Rift. E mesmo assim, jogando no Rift, eu tenho a opção de selecionar o nível de gráfico que eu quero. Eu estou jogando aqui no Ultra, como vocês estão vendo aí no menu. E no Ultra, não é exatamente o melhor gráfico do mundo, mas é um gráfico bem passável. Me chama a atenção esse efeito de borda de neon nas luzes, e que é muito intenso no jogo. Eu não sei se isso é pra disfarçar algum tipo de deficiência, ou se é simplesmente um apelo estético, uma decisão estética do jogo. Eu gostaria que tivesse um pouquinho menos, mas enfim, acaba deixando esse jogo com esse aspecto meio de... Um visual meio setentista, um futuro meio retrô e tal. Mas essa foi a opção da galera que criou o jogo. Eu acho que os gráficos estão bem passáveis, pelo menos aqui no Rift. Mas o pessoal da Ivanovitch tem problemas com anti-aliasing, não sei quando vai passar pro Playstation VR. Então, pode ser que no Playstation VR não fique tão bom os gráficos assim. O som, o jogo é um Ritme Game, então eles tinham que explorar bastante o som. É de música eletrônica, a música ambiente. O tiro do Blaster é interessante, bem arcadezão. E realmente há ali uma sincronia entre tiros e a arma dos inimigos. Mas ela é sutil, ela não chega a ser realmente uma coisa que case perfeitamente. Tipo o Beat Saber, tipo o Aldica, que saiu agora pra PC VR. Onde realmente o tiro casa com a música exatamente no momento certo. Então eu acho que ele é mais uma mistura realmente de um shooter com um Vertigo Home. É o que me parece. Com relação ao Gameplay, aqui vem coisas bem interessantes. Porque eu fico imaginando como isso vai portar pro Playstation VR. Bem, no Playstation VR eu não tenho direcional. E aqui no Rift, vou mostrar ali pra vocês o menu, eu tenho três opções de movimentação. Primeira opção é mexer a cabeça. Usando apenas os acelerômetros e giroscópios do capacete. Ou seja, o 3DOF. Eu vou usar apenas o 3DOF do capacete. E vou pra frente e vou pra trás com movimentos mínimos da cabeça. Penso eu que esse vai ser o tipo de movimentação obrigatória no Playstation VR. O segundo tipo de opção é um que você tem que fazer o tilt. Ou seja, você tem que usar os outros 3DOF, os DOF posicionais. Pra frente e pra trás. Fazer o tilt pro lado e pro outro. É mais bacana porque você parece que ganha um pouquinho mais de velocidade quando inclina a cabeça. Mas o problema é que pra você acelerar o jogo e ir pra frente mais rápido. E isso é essencial porque o jogo tem checkpoints. Apesar de não ser checkpoints de vida. Tipo, você morreu e volta pro checkpoint anterior. São checkpoints de avanço. E de tempo. Você tem um tempo X pra passar daquele checkpoint. Se você não passar da game over, é do mesmo jeito. Então, você tem que estar sempre acelerando a velocidade com que você anda. E nesses dois métodos iniciais que eu passei pra vocês, acelerar significa inclinar a cabeça pra frente. Nesse modo tilt, que é o modo que usa o DOF posicional, você tem que inclinar bastante a cabeça. E tem que olhar pra frente pra poder atirar nos inimigos que estão tentando te acertar e tal. Desviar das estruturas. E às vezes, nesse negócio de você inclinar pra frente e levantar o olho pra cima. Tu tira teu olho do sweet spot lá. O sweet spot é aquele ponto do headset. Onde você tem o maior nível focal. Você consegue ver as coisas mais nítidas. Todo mundo tem isso. No Playstation VR, então é muito fácil de ver isso aí. Tanto que ele mesmo te pede. Ele ajusta ali a posição do capacete até que esteja tudo nítido. É porque você acabou de colocar o headset no seu sweet spot. Então, essa postura de você olhar pra frente e tentar, ao mesmo tempo, guiar o coisa, acaba tirando teu olho do sweet spot e deixa a visão embaçada. Pelo menos no Rift. E isso eu não achei legal. A opção que eu mais gostei foi jogar mais confortável pra mim, foi usar o direcional. Dos TOTs. É bem mais fácil. Menos risco de cinetose. O problema é que no Playstation VR não tem direcional. Então, assim, eu não sei se eles vão dar no Playstation VR a opção de você jogar com o DualShock. Mas aí também você perde a questão da individualidade das armas. Então, o gameplay desse jogo, quando foi portado no Playstation VR, eu queria muito saber como fica. Pedi até ajuda aí dos meus colegas aí, Carlos, da galera do Felipe, pessoal que faz review também. Caso eu não tenha esse jogo pro Playstation VR, pra depois dizer pra gente como é que é o gameplay desse jogo. Bem, vamos lá. E aí, vale a pena ou não? Eu achei divertido. Achei um jogo casual. Não, nem de perto, passa perto assim do prazer que te dá a Beat Saber e tal. Eu acho que é um jogo bem legal. Acho que a Ivanovitch tá melhorando com relação a games. Aliás, eu nunca achei ruim a Ivanovitch com relação a games. Faz jogos simples. Mas que te dão o prazer de jogar. Então, eu acho que vai muito do seu estilo de jogo e o que você quer. Se isso aí te agrada realmente ou não. Os ambientes são bem feitos e é uma questão ali de destreza de você desviar das coisas. E de certa forma, te mantém atento ali. Te mantém, como dizer assim, focado no jogo por um bom tempo. Há um interesse ali que vem do desafio de você querer passar das fases. É um pouco chato. Às vezes você não sabe o que te acertou. Às vezes você leva um tiro e fica procurando onde é que veio. Deve ter sido nas costas porque isso é um pouco chatinho. Tem esses bugs assim. E o fato de você realmente não poder encostar em nada. Talvez se eu tivesse uma vida, alguma coisa assim, para me dar uma outra chance. Algumas fases a partir do nível 5 se tornam bem difíceis. É isso. Para quem gosta de um bom desafio, acho que vale a pena. É isso aí. É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. E espero que tenham gostado. Espero que ajude vocês a decidir se o jogo vale a pena ou não. Estou colocando todas as informações escritas aqui embaixo. Caso falte alguma coisa, pergunte aí nos comentários. Eu vou tentar fazer o máximo de informações. E trazer ainda o que está faltando para vocês. Beleza? Deixa aquela curtida no vídeo. Se inscreva no canal. Acione as notificações. E logo mais a gente volta com outras novidades do mundo da realidade virtual. Grande abraço e fui. Valeu pessoal. E logo mais a gente volta com outras novidades do mundo da realidade virtual.